Oi, Miron, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Estou muito feliz de poder falar contigo agora daqui de Punta do Leste. Isso, hoje é o último dia, é um evento que a gente criou com a ideia de dois dias, então ontem a gente inaugurou, foi incrível, mais de duas mil pessoas passaram por aqui, e agora a gente está no segundo e último dia de Gramado Summit Punta do Leste. Vamos lá. Primeiro, Miron, eu acho que a gente sempre teve um foco em realizar um grande produto durante muito tempo, e assim é a Gramado Summit. Até que em determinado momento eu recebi um convite do Ministério do Turismo para que a gente pudesse, de alguma forma, fazer um pouco da transformação que acontece em Gramado em Punta do Leste. Pelas similaridades que a gente tem, são dois destinos turísticos, só que Gramado é um destino que já resolveu há muito tempo a questão da sazonalidade. Punta, ainda não. E o Uruguai tem feito um trabalho incrível na digitalização de empresas e principalmente na atração de talentos. E aí, pegando todos esses pontos, a gente entendeu que havia um espaço muito grande para a gente criar um segundo produto, porque do ponto de vista, do meu ponto de vista enquanto empreendedor, obviamente, isso é incrível. E além disso, ter a possibilidade de levar a marca de Gramado para o mundo, que isso para mim sempre foi uma parada muito importante. E eu acho que um adendo que acabou acontecendo com essa nossa movimentação para trazer a Gramado para a Punta é justamente que a internacionalização das empresas brasileiras pode acontecer por meio de uma plataforma que se chama Gramado Summit, que hoje acontece em Punta do Leste também. Ele é muito aquecido do ponto de vista de benefícios para que empresas de fora do país se instalem aqui. Eu vou te trazer uma informação que, para mim, foi muito importante até na tomada de decisão da Gramado Summit. Quando a gente estava tentando entender os principais motivos do porquê a gente viria para cá fazer algum tipo de movimento, conversando com o Sebastião Risso, que ele é o diretor executivo do Uruguai 21, que é o equivalente a uma PECS brasileira, ele me disse, Marcos, quando uma startup nasce no Brasil, ela nasce com a mentalidade global. No entanto, o Brasil é tão grande, são 220 milhões de pessoas que vivem no Brasil, que naturalmente, com o passar dos anos, essa startup se torna nacional. Agora, se tu olhar o Uruguai, é um país com 3,5 milhões de pessoas, ou seja, é muito pequenininho, sendo que um e meio vive na capital. Então, se o Uruguai não se posicionar como um hub de conexão com o mundo, as startups aqui, elas não vão conseguir prosperar durante muito tempo. Então, assim, na verdade, foi criada uma série de políticas públicas para que o Uruguai fosse um grande destino na atração de talentos e empresas e que, de certa forma, entendesse o Uruguai como um hub de conexão. Então, hoje é um mercado superaquecido e, obviamente, existem uma série de benefícios fiscais que também atraem não só novos talentos, como o CEO da Nubank, fundador da Nubank, da Viva Leste, hoje reside em Punta devido aos benefícios fiscais. Mirô, ainda tudo é muito novo para nós. Quando eu criei a Gramado Summit Punta da Leste, a ideia seria ter um produto complementar à Gramado Summit Brasil. até porque a Gramado Summit Punta da Leste é uma nova jornada, é como se eu voltasse para 2017, o evento que conheceu lá atrás, a primeira edição, e a gente pudesse fazer uma série de novos testes. Claro que a gente sabe que, a partir do momento que conseguimos fazer um evento, temos sucesso com isso, novos destinos aparecem. Anteontem, eu conversei com o ministro de Inovação de Córdoba na Argentina, o qual, na próxima semana, eu vou estar em Córdoba para fazer uma visita técnica. Então, hoje eu te diria, existe possibilidade da gente rodar um destes eventos a cada X período de tempo em algum destino. Ou também existe a possibilidade da gente tentar fazer algo tão grande quanto, ou maior, o que a gente faz no Brasil, aqui em Punta da Leste, que é um destino que a gente gosta muito mesmo. O futuro é uma parada muito legal, que a gente desconhece ele, mas existem várias possibilidades super interessantes e que me permitem fazer o que eu mais gosto, que é eventos de inovação carregando a marca de gramado, a cidade que eu nasci e me criei para o mundo. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar por aqui, precisando, chama aí que a gente vem aqui para bater um papo. E aí O que é isso? Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.